Os presos fogem do presídio, imagens na televisão Mais uma briga de torcidas, termina tudo em confusão A multidão enfurecida, queimou os carros da polícia Quando estão fora de controle, não são as regras da exceção Não é tentar o suicídio, querer andar na contramão Quem quer manter a ordem, quem quer criar a ordem Quem quer manter a ordem, quem quer criar a desordem Não sei se existe mais justiça, nem quando é pelas próprias mãos Nas invasões, nos linchamentos, como não ver contradição Não sei se tudo vai arder, igual um líquido inflamável O que mais pode acontecer neste país, rico e nem tanto miserável Que pese isso sempre há, graças a Deus, quem acredite no futuro Quem quer manter a ordem, quem quer criar a desordem Quem quer manter a desordem Quem quer criar a desordem É seu dever manter a ordem, é seu dever de cidadão Mas o que é criar a desordem, quem é que diz o que é ou não São sempre os mesmos governantes, os mesmos que lucraram antes Põe a esperança lado a lado, as filas de desempregados Que tudo tem que virar óleo, pra tornar a máquina do Estado Quem quer manter a ordem, quem quer criar a desordem Quem quer manter a ordem, quem quer criar a desordem Quem quer manter a desordem